Uma boa tarde aos senhores vereadores, uma boa tarde a todos os presentes. Cumprimento o doutor Luiz Mil, controlador dessa casa, os funcionários aqui presentes, ao tenente Bissoli, que é comandante do segundo pelotão da oitava companhia, Santa Maria de Atibaia e Santa Leopoldina. Muito obrigado pela sua presença, em nome de todos os vereadores, nos honra muito. Cumprimento também a todos os ouvintes da Rádio Palmeirana FM e a todos os internautas que acompanham essa sessão ao vivo. 16 de julho de 2018, sessão ordinária de número 26. Peço ao primeiro secretário-vereador Álvaro Roberto Gonçalves que faça a chamada dos senhores vereadores. Rogério Gomes e Valdavino Mantsk. Presente. Cumprimento também o Nilton Capaz, muito obrigado pela sua presença, que é superintendente de Cultura e Turismo do nosso município. E, havendo um número legal, em nome de Deus declaro aberta a presente sessão e convido os senhores vereadores e todos os presentes para cantarmos o hino do Estado do Espírito Santo. Surge ao longe a estrela prometida Que a luz sobre nós quer espalhar Quando ela ocultar-se em um horizonte Arde o sol, nossos peitos lumear Nossos braços são fracos, que importa? Temos fé, temos crença a guardar Supre a falta de idade e de força Peitos nobres, valentes e sem par Salve o povo, espírito santense Herdeiro de um passado glorioso Somos nós a falange do presente Em busca de um futuro esperançoso Saudemos nossos pais e mestres A pátria que estremece de alegria Na hora em que seus filhos reunidos Dão exemplo de amor e de harmonia Venham louros, coroas, venham flores Ornar os troféus da mocidade Se as glórias do presente forem poucas Acenai para nós posteridade Salve o povo, espírito santense Herdeiro de um passado glorioso Somos nós a falange do presente Em busca de um futuro esperançoso A mensagem bíblica Escolhido pelo vereador Elmar Francisco Tom Para a sessão de hoje Se encontra em Isaías capítulo 60 Versículos 4 e 5 Onde o mesmo passa a fazer a leitura Jerusalém Jerusalém, olhe em redor E veja o que está acontecendo Os seus filhos estão voltando Eles estão chegando Os seus filhos vêm de longe As suas filhas vêm no braço da mãe Quando você vir isso Ficará radicante de alegria Cheio de emoção O Senhor Corações baterá forte Ao povo que vivem No outro lado do mar Virão trazer tudo As suas riquezas para vocês Convido os senhores vereadores E todos os presentes Para um momento de silêncio Pelo falecimento da senhora Regina Gomes Friedrich Mãe da diretora da Escola Municipal de Reclio Glória Friedrich Seic Coloque em votação Ata da sessão ordinária de número 25 Realizado no dia 9 de julho de 2018 Aqueles que aprovam Permaneça como estão Aprovada Solicito ao senhor secretário Vereador Álvaro Roberto Gonçalves Que faça a leitura do expediente do dia Indicação número 26 Barra 2018 Indica ao chefe do Poder Executivo A construção de calçamento Na rua Helman do Bruns Senhores vereadores A Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá Por meio do vereador-presidente Abaixa assinado Usando o permissivo Do artigo 161 do regimento interno Na Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá Indica ao excelente senhor prefeito municipal A construção de calçamento Na rua Helman do Bruns Na localidade de São Luís Com início na ponte E término na fábrica de blocos do Tresman Neste município de Santa Maria de Getibá A construção de calçamento Na reverida rua Se faz necessária Pois os moradores sofrem constantemente Com a lama no período das águas E com a poeira no período de estiagem Ocasionando problemas de saúde E também prejudica a trafegabilidade Com a execução deste serviço O Poder Público dará maior segurança Tanto a pedestre Quanto aos veículos que ali trafegam Bem como melhor aproveitamento Do nosso espaço público Diante dos fatos narrados Requeiro o apoio dos demais pares Dessa Carta de Leis Para aprovar por unanimidade A presente indicação E desde já requeiro Também o devido acartamento Da indicação Pelo excelente senhor prefeito municipal Plenário Doutor Floriano Guilherme 16 de junho de 2018 Vereador Elmar Francisco Tom Indicação número 27 Barra 2018 Indica ao chefe do Poder Executivo A elaboração de um projeto de lei Que concede a isenção de IPTU As pessoas portadoras De neoplasia maligna Portadores de doenças graves Incapacitantes e doentes De estado terminal Senhores vereadores A Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá Por meio do vereador Do presidente abaixo-assinado Usando o permissivo do artigo 101 do regimento interno Da Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá Indica ao excelente senhor prefeito municipal A elaboração do projeto de lei Que concede a isenção de IPTU As pessoas portadoras de neoplasia maligna Portadores de doenças graves Incapacitantes e doentes Em estado terminal Justifica-se a presente proposta Pois a Organização Mundial de Saúde Calcula que o número estimado De novos casos de câncer Em todo o mundo Chegará a 15 milhões Em 2020 E milhões de outros casos De incapacidade No Brasil são mais de 1 milhão De novos casos por ano Após o diagnóstico O portador de câncer E seus familiares Passam por momentos Muito difíceis E dedicados Em que precisam Do máximo apoio e assistência A Constituição Federal Asegura em seu artigo 6º Que São direitos sociais A educação A saúde A alimentação O trabalho A moradia O lazer A segurança A previdência social E a proteção A maternidade E a infância A assistência Dos desamparados Com esse projeto Se visa Justiça social E qualidade de vida Para as pessoas Em suas famílias Sabendo que A Câmara de Vereadores Tem legitimidade Para iniciar O processo De formação De leis Em matéria Tributária Conforme dispõe Recursos Extraordinário 328.88 328.896 Do STF Sobre a Égida Da Constituição Republicana De 1988 Também um membro Do Poder Legislativo Dispõe De legitimidade Ativa Para iniciar O processo De formações Das leis Quando se tratar De matéria Do índole Tributária Não mais Substindo Consequência A restrição Que prevaleceu Ao longo Da Carta Federal De 1969 Diante do exposto Segue Minuta Em anexo Para elaboração Pelo Poder Executivo Já que a matéria É exclusiva Do Poder Executivo Diante dos fatos Narrados Requeiro O apoio Dos demais Partes Dessa Carta De Leis Para aprovar Por unanimidade A presente Indicação E desde já Requeiro Também o devido Acatamento Da indicação Pelo Pelo Sele Antício Senhor Prefeito Municipal Plenário Dr. Floriano Guilherme 16 de julho De 2018 Vereador Adair Lurta As indicações Oralidas Seguem Para a hora Do dia Da presente Sessão Informa Os senhores Vereadores E todos Os presentes Que não temos Nenhum vereador Escrito No pequeno Expediente Do dia Mas temos Nove Vereadores Inscritos No grande Expediente Cada um De vossas Excelências Tem Cinco Minutos Conforme A nossa Lei Orgânica E nosso Regimento Interno Dessa Casa Convido o primeiro Vereador Para fazer o uso Da palavra No grande Expediente O excelentíssimo Senhor Vereador Arlindo Repke Quero Cumprimentar Presidente Dessa Casa De Leis Excelentíssimo Senhor Vereador Adilson Pindler Vice-presidente Elmar Francistão Primeiro Secretário Albo Roberto Gonçalves Meus colegas Vereadores As pessoas Aqui Meus prestigianos Funcionários Da Casa Executivo Legislativo Nosso policial Presente Aqui As pessoas De Casa Na Rádio Pomerana Também Os internautas Quando falo Pessoas De Casa A gente vai Ouvindo As pessoas Não estão Aqui Presentes Mas acompanham Muita gente Pela Rádio Eu recebo Muitas mensagens Pela Rádio Principalmente Funcionário Público Pessoas De Casa Eles gostam De acompanhar O trabalho Do Vereador Acho que é Muito importante Isso Pelo menos As pessoas Ficam sabendo O que o Vereador Está fazendo Nessa Casa De Leis O que ele Representa No nosso Município Um fez Até questão Aqui Senhor Vereador De eu dizer O nome Dele Foi então Candidato Da coligação Do Hilário O nosso Querido Foguim Dizer que Sempre está De ouvido Na rádio E acompanhando O nosso Foguim Lá em São Luís Traz aqui Presidente Rapidinho Tem muitas Ruas denominadas Com nome E as pessoas Ainda não tem Como colocar Número Porque para Entrega das Correspondências De Correios E assim por diante Então Até semana Passada Um policial Campin Ele me Procurou Ele disse Olha O Correio Não vai Porque a rua De ele tem nome Só que não tem O número Da casa Então Falta Colocar Acho que É a arrecadação Que faz Na parte Tributária Que coloca Esse número Então Peço a eles Que eles Pudessem fazer O mais rápido Possível Essas ruas Que são denominadas Colocar os números Para que As pessoas Podem receber As correspondências E outras coisas Também Muitas vezes Até nós Procuramos As pessoas Por número Na casa Outra coisa Estou aqui Com papel O deputado Sérgio Vidigal Mandou para mim É do meu partido Que ele encaminhou No mês de maio 250 mil reais Para o Hospital Concórdia Então no dia 22 de maio Está aqui a data Desse ano Destinou mais 250 mil Não sei se já está liberado Mas sempre É uma ajuda Para o nosso Querido hospital Que vive muito De voluntários E tem que se virar Para poder atender A nossa população Que dia a dia Cresce e cresce Não só atendendo As pessoas De Santa Maria Como outros vizinhos Municípios Também as pessoas Já procuram O município De Santa Maria Em Getibá Antecipando aqui também Presidente já Nós estamos Na véspera De uma festa Do Colono Espero que essa festa Seja Ela foi antecipada Uma semana A gente sabe disso Das vezes anteriores Que ela seja Uma festa Com muito Sucesso Que possa Segurança Proteger nosso povo Que vem muitas pessoas Nessa festa Essa festa É festa do Colono Doutor Luiz Mil E eu sempre digo aqui Parabenizo nossos colonos Porque desde lá De Santa Maria Aparecer no mapa Vamos dizer assim Os primeiros colonos Que vieram aqui Os pomeranos Eles trabalhavam na roça E sempre lutaram E assim estão lutando Então eu peço A administração do Hilário Que sempre dê Não uma prioridade Mas que cuide Com carinho Do nosso colono Principalmente As estradas As suas pontes Os bueiros Para que eles possam Escoar seus produtos Que é Uma das economias Junto com a avicultura Comércio claro também Mas é uma da economia Do nosso município Então parabéns A nosso colono Para o dia Que está chegando Dia 25 de julho Seriam minhas palavras aqui Convido o segundo Vereador inscrito No expediente do dia No grande expediente O excelentíssimo Senhor vereador Clóvis Brown Quero cumprimentar Nosso presidente Adilson Espíndolo Também quero cumprimentar Os demais Colegas vereadores E também Os funcionários Da Câmara E também Os visitantes E os internautas E os ouvintes Da Rádio Pomerana O que me traz aqui Na tribuna Nesta noite Tem vez que a gente Vem aqui para cobrar Criticar Eu quero também Vim nessa tribuna Para agradecer A secretária Eliana Que na semana passada Me atendeu muito bem Não só a mim Aos demais Pessoas que eu Dio o número Do telefone dela Que ligaram para ela Que ela atendeu Aquele lugar lá Onde eu cobrei Que Vai lá para Corrego Simão Foi feito lá Foi feito um trabalho Muito bom E assim Eu quero que Ela continua Eu acho que ela É uma pessoa Que não é política Ela sabe O que ela está fazendo Trabalhar Igual Para todo mundo Fazer uma união Igual Ela mandou um projeto Que hoje Que está vindo Do prefeito Mas Como que nós tivemos Uma reunião Onde ela cria Uma gratificação Aos chefes Vou estar falando Que vou estar a favor Que às vezes Depois pode dar falatório Da onde Vocês podem dar aumento Eu vou Vou estar a favor Por quê? Para a gente poder Cobrar mais Para eles precisarem Também Cumprir os horários Deis Para eles Chegar mais cedo No serviço Para eles também Trabalhar até no horário Deis Para eles conseguir Fazer mais serviço Porque está na hora De Se mexer mais Conversei muito Com a Eliana Ela concorda Comigo Concordou E Vamos Dar essa gratificação Para eles sim Mas Nós somos Fiscal Eles são Chefe Secretário E vamos Trabalhar Unidos Vamos fazer Serviço Vamos Resolver Essa questão De se estrar Que nós estamos Mais Sendo cobrados Porque nós Vereadores Como eu disse Na sessão Passada Nós somos Para-choque Do perfeito E Principalmente Os vereadores Que estão lá No interior Que sofrem mais Que são muito Cobrados Aquelas Que estão Dessa estrada E Eu estou aí Para o povo Quer dizer Precisarem Eu sou fiscal De vocês Eu vou estar Em cima do secretário Para ver Um serviço melhor Muito obrigado Uma boa noite A todos E uma boa Festa Nesse final De semana Convido o terceiro Vereador Escrito no grande Expediente Do dia O excelentíssimo Senhor Vereador Elmar Francisco Tão Quero cumprimentar O presidente Adilson Pindor Primeiro secretário Alvo Roberto Gonçalves Vereadores Cumprimentar Tenente Isoli Está aqui presente Cumprimentar O Niltinho Nosso Contrador interno Dessa casa Também cumprimentar A Gabriela Que está aqui presente Meu assessor Jovino Funcionário Dessa casa Doutora Rosa E demais Pessoas Que estão aqui Presentes E também Cumprimentar Os nossos ouvintes Na Rádio Pomerana E nossos internautas Eles estão mexendo Na estrada De recreio Mas a gente Se não ficar Olhando Todos os defeitos Que acontecem Principalmente As estradas Principal Que Fizeram Passaram A patrola Mas deveria Ter limpado Aqui as caixas secas Lá no Evaldo Baste Para cima Porque As caixas secas Estão tudo cheias Geralmente Nós vamos ter chuva Então seria Tanto limpa Que as caixas secas Seria mais fácil De não estragar As estradas Então de lá Tem também No Nilson E tem ali No Álvaro Dantas Também Que tem as caixas secas E as estradas Ainda não foram mexidas No Anísio Chefa No Martim Chefa Arlindo Jonas No Bar da Lote Filho do Augusto Schneider E nós somos É do Rio Claro Que também Precisa Fazer Essas estradas Então eu acho Que eles começam Um setor Alto Recreio Ali começaram Pararam outra vez Começaram lá No Rio Nove Agora já estão Em outro setor Então eu gostaria Que eles pegassem A estrada E fazia Do nosso povo Ia fazendo Resolvendo Essa situação Porque O que eu tive Cobrança De não fazer Um trechinho Que dá acesso A saída Que eles falam Que é a estrada Particular E eu falei Gente O que está acontecendo Não fazer uma estradinha Dessas estradas Tem saída Ela não é uma estrada Particular Então eu acho Que tem que fazer E primeiramente Quero dizer O encarregado Que está lá Na minha comunidade Naquele setor Ele disse O operador Que não atende Nada Que a gente Pode orientar Que só atender O que ele mandar Então eu fico Muito triste Com essa situação Que eu acho Que o encarregado Ele está lá E geralmente Ainda quinta-feira Em vez do encarregado Pegar E puxar o moledo Puxar o material Para Para o depósito Porque nós vamos ter chuva Isso eu tenho certeza Então nós temos que Acumular material Para o depósito E eu gosto muito De fiscalizar Eu acompanhei Muita coisa ali Fui olhar Estou verificando E explicando ao povo Que a gente Não pode mais Falar nada Então eu quero aqui Deixar esclarecido Para a população Mas eu não vou deixar De cobrar nas tribunas Porque eu sou fiscal Do município Eu vou fiscalizar Porque o povo Precisa de ajuda O povo precisa Das estradas deles Então eu acho Que tem que ser feito Um serviço Certo Porque Quem vai na estrada Do senhor Anísio Schäfer Que eu fui antes Visitar ele Lá no Schneider Não é fácil Não é fácil mesmo Então eu fico muito triste E eu vejo assim Que não pode deixar de fazer Uma estrada que sai Ela entra no lado Daqui e sai no outro Ela não é Estrada particular Então eu acho Que deixaram Esses trechos para trás E depois o pessoal Só vem cobrando a gente Ontem eu tive Várias cobranças Por que que não estão fazendo Por que que não estão fazendo Eu falei Vocês tem que resolver isso Com secretário E com encarregado Porque esse encarregado Já falou que eu não posso Falar mais nada Então eu só vou cobrar Nessa tribuna Que eu quero deixar Aqui registrado Nessa tribuna Muito obrigado Convido o quarto Vereador inscrito No grande expediente Do dia O excelentíssimo Senhor vereador Rogério Gomes Cumprimento Presidente O assunto que me traz Aqui hoje É alguns acontecimentos Que estão Pela cidade A respeito da segurança Estão acontecendo Vários assaltos A pessoas A idosos Roubaram o carro Teve até agressão A uma pessoa E eu queria saber Se a polícia Eles estão tomando Alguma providência A respeito disso Aproveitando que o tenente Está aqui Talvez eles já estão Tendo algum Planejamento A respeito disso Que muitas pessoas Vieram questionar E falar Que ouviram falar Ou presenciaram O assalto Dessas pessoas Elas Chegam Uma pessoa De carro Duas Ou moto Para E Anuncia o assalto Pega o celular O dinheiro O que a pessoa tem E vão embora E está acontecendo Frequentemente Essa era Uma das questões Que eu Que eu queria trazer Aqui hoje E nada mais Para o momento Só para Alerta Aproveito A fala do Novo colega Vereador Recentemente Nós tivemos Reunido Com o nosso Secretário De Estado Segurança Pública E os vereadores Que lá estiveram Presente Viram A palavra A palavra A palavra dele Dos encarementos E das ações Que ele está tomando Em prol da segurança E principalmente No aumento De contingentes policiais Em nosso município Isso está acontecendo E vai estar E vai estar tendo Umas outras ações Do governo Do estado Em prol da nossa Segurança Também E a nossa Polícia Militar Que Vereador Estão atentos A tudo Eles estão Tem conhecimento Dos fatos Que estão acontecendo E estão fazendo Um bom trabalho Aqui em nosso município E com toda certeza Com esse reforço Do governo do estado Nós vamos melhorar Ainda mais A nossa segurança Aqui do nosso município Convido o quinto Vereador Inscrito No grande expediente Do dia Excelentíssimo Senhor vereador Valdivino Manz E aproveito Para complementar Também a presença Da nossa secretária De interior Que se encontra aqui Presente Senhora Eliane Pelacane Berge Em nome de todos Os vereadores Nosso muito obrigado Cumprimento aqui Nosso presidente Adilson Colegas vereadores Nossos assessores Nosso controlador Nosso tenente A nossa secretária Eliana Também os ouvintes Da Rádio Palmarana Internautas Sou presidente O que me traz Hoje aqui nessa tribuna Eu sou uma pessoa Que frequenta A SEASA Já há 25 anos E a gente repara Os movimentos Assim Os funcionários Muitos funcionários Aí eu entrei No portal De transparência Eu achei Um absurdo É uma vergonha Que o nosso Grande governador Sempre fala Que é um cara Inteligente Na economia Está economizando Mas eu não sei aonde Que aquela SEASA É uma máfia Meus colegas vereadores Aquele é uma máfia Aquele tem cargo Político Para tudo quanto é lado E a gente vê lá Que não é nada Resolvido naquela SEASA Nada nunca melhora Se melhora É Salário Bem pequenininho Aí eu fui olhar Doutor Luz Mil Tem 70 funcionários Na administração Que trabalham Dentro da área Da administração Isso é uma vergonha Se você souber O salário Que esse pessoal ganha Não tem condição Não O nosso Brasil Não tem como Ir para frente desse jeito Enquanto esse dinheiro Se eu fosse Presidente da SEASA Eu garanto para vocês Que eu trabalhava Com 20 pessoas Na administração Então eu ia botar Muita gente Na administração Porque a segurança E a limpeza É terceirizada Aquele não está aqui não Aqui só os cargos Dos políticos Aqui tem salário De O diretor Presidente ganha menos Do que os outros Diretor administrativo Financeiro Ganha 13 mil 508 reais E nunca vê esse cara Nunca se vê melhoria Naquela SEASA Eu gostaria de pedir Cadê os dois milhões Que a Rosa de Freitas Deixou naquela SEASA Para fazer melhorias Eles fizeram dois Puxadinhos Da pedra alta lá Não gastou 500 mil E o resto Vaporou Todo mundo sabe Que deu No jornal Uma vez Que tinha uma funcionária Que tinha desviado Dois milhões Mas depois foram Investigando Foi chegando Seis milhões Mas os políticos Não deixaram Descobrir nada dela Porque era Carga comissionada Dos grandes lá O nosso chefe Do estado Então eu digo Embaixo Sempre no sábado Para domingo De noite Nós chegamos lá Nós temos que andar Guarda de canoa Lá dentro Tudo molhado O chão Que enquanto é todo dia Aquele potinho Eles pegam lá E entornam Lá não tem E não conseguiu nem Consertar o bebedor de água Isso é estressante Com esse nosso governo Que sempre fala Que ele é o melhor E eu Para mim Ele foi o pior De todos os tempos Também quero aqui Presidente Falar um pouquinho Da raciabilidade Eu Tenho muito dó Dos nossos pequenos Agricultores Doutor Luiz Mil A situação está tão difícil Ninguém está vendendo nada Quando vende É quatro, cinco reais Três Não vende Leva embora para casa E eu gostaria De perguntar Esse turma Lá em Brasília Se algum dia Já plantaram Um caroço de milho Na vida deles Quem inventou Essa lei Eles já conseguiram Acabar com o Brasil Essa turma De 581 Que está lá Em Brasília Não só 581 A turma inteira A corjada Que está lá Então eles inventaram Mais essa lei Para os nossos Pequenos agricultores Mas eu garanto Para você Doutor Luiz Mil Isso é tudo Em vão Porque tipo assim As grandes redes Submercado Tem Oito, dez Fornecedores Do mesmo produto Mas eu Eu levo Eu levo Verdura na Seasa Que eu tenho que Botar etiqueta lá dentro Senão a loja não pega Mas será que Onde vai deixar Essa etiqueta Que tipo assim Não tem lá No supermercado Na banca Joga mercadoria Dos dez Produtores Vai jogando em cima Como é que Eles vai saber De quem É o produto Talvez Que podia estar Com problema Agrotóxico a mais Então isso é tudo Em vão Já foi tentado Várias vezes E não existe Eu tenho muito Doutor Luiz Mil Porque isso é Para encher O bolso Que fica Atrás Por disso Atrás disso Não tem Que pega O dinheiro Dos pobres Coitados E eu garanto Para vocês Que eles não aguentam Não aguentam Todos os mil Se fosse uma coisa Certa Tipo assim Não tem Eu colho mil caixas De verdura E eu chego lá E eu vendo os mil Não tem As Seasa Se responsabilizar Ou as pessoas Que inventaram Essa lei Se responsabilizasse Sobre isso Comprasse do produtor Não tem Eu pago tanto Pelo menos Consegui vender Mas lá não Você chega hoje Com 500 volumes Você leva 300 embora Ou 400 Você vai com metade De carga e embora Mas a etiqueta Tem que estar lá Será que alguém Vai dar Será que esse monte De corjada Que aprovou essa lei Vai ajudar alguma coisa Isso olha para eles Só quer comer E ajudar as pessoas Que ficam por trás Disso Não tem Depois para receber Vender essas etiquetas Também senhor presidente Que eu gostaria De pedir Nosso secretário urbano Luciano Que aqui Na rua Da comunidade Eles passaram A patrola E o mato Tomou conta Também das estradas Talvez não passava Precisava nem passar A patrola Mas Deu muito por ele Os moradores Estão reclamando muito O que custava Doutor Luiz Mil Pegar o carro Pipa e jogar Um caminhão De pipa De água Eu nunca vi Que em Santa Maria O caminhão pipa Trabalhar aqui No centro da cidade E Tarana Você pode ver Todo santo dia Caminhão pipa Está andando Senhor tenente Eu não sei Se você passou Em Tarana Mas você pode Repara lá O caminhão pipa Lá trabalha Mas aqui Acho que fica Não sei Para levar Água Não sei Para quem Não Mas eu não gostaria De pedir O secretário Urbano Que conseguia Também olhar Conseguir jogar Pelo menos Um caminhãozinho De água Para tirar O pessoal Da poeira Eles mandaram Foto para mim Doutor Luiz Mil Em cima Dos móveis Eles passavam O dedo Assim Estava grosso De poeira Então Muitas vezes São pequenas coisas E pode ser resolvido Com pouca coisa Um funcionário Acho que nós temos Bastante funcionário Sobra tempo Para mandar alguém lá Para resolver esse problema Muito obrigado Presidente Desculpa aí Se passei do tempo Convido O quinto vereador O sexto vereador Inscrito No grande expediente Do dia O excelentíssimo senhor Vereador Joel Ponat Quero cumprimentar O presidente da câmara Adilson Espíndolo Primeiro secretário Álvaro Roberto Gonçalves Os demais vereadores Os funcionários O público Aqui presente Quero cumprimentar O tenente Bisoli Presente aqui Prazer Em nome dele Quero também Lembrar Os jovens De Santa Maria Tietibá Que está aberto Concurso público Estadual Para fazer Concurso Para polícia militar Bombeiros E civil Então eu quero Que os jovens De Santa Maria Também se empenhem E façam esse concurso Não preciso nem ter Muito estudo É o primeiro Segundo grau Segundo grau Completo E ter habilitação Pelo que o policial Tirola Me passou Esses dias E quem sabe Nós não vamos ter Os pomeranos Como polícia militar Nós já temos Alguns aqui De Santa Maria Que já fizeram E estão trabalhando No estado E quero também Agradecer O belíssimo trabalho Que o prefeito municipal Está realizando Em recreio Junto com a secretária Liliana Pellacana E o Maurinho Eu fui lá esses dias Se vocês verem Que estrada bonita Está sendo feita Um serviço bem feito Se você entrar nessa estrada Que entra na mini-seasa Para sair em recreio Um pedaço foi feito Com cascalhamento E um pedaço Bom Que sempre tinha muito problema Foi feito com revisal Então eu quero Liliana Que continue trabalhando Fazendo esse trabalho Que vocês estão fazendo Não politicamente Trabalhando politicamente Trabalhando para atender O colono Como se deve trabalhar Assim eu quero agradecer Todas as equipes Que estão trabalhando Em São Sebastião Em Rio das Pedras Virando ali para o Tchitibá Não chegaram ainda Mas estão Essas equipes Não ficam pulando Para lá e para cá Vão pegar uma região E seguir Fazer uma sequência Para sair Para juntar Até chegar na divisa Alto de Santa Maria Também Garrafão Tem a subprefeitura Então eu vejo Está saindo muito serviço Tem alguns lugares Que não chegaram Claro que não dá Para fazer em poucos dias Mas Liliana Meus parabéns Principalmente O vereador Que tiver uma foca Dá uma olhada Em recreio Como está sendo feito Um serviço bonito Um serviço Bem legal Eu aprovo aquilo Que está sendo feito Em recreio Muito obrigado Convido oitavo Vereador Do tempo Porque o assunto Devei Por exemplo, a Penta, que protege o bebê contra difteria, tétano, coqueluche, Santa Maria está 100% imunizado, seus bebês. Mas a minha preocupação é com nossos municípios vizinhos, senhores vereadores, população que me ouve. Santa Tereza, 54%. Itarana, 91%. Santa Leopoldina, 23%. Domingos Martins, 82%, Afonso Cláudio, 69%. Pneumocóticas, que é a Minigite. Mais uma vez, Santa Maria surpreende, 100%. Santa Leopoldina, 30%. Santa Tereza, 66%. Domingos Martins, 88%, Afonso Cláudio, 99%, e Itarana, 94%. Poliomelite, paralisia infantil, Santa Maria, 99,45%, praticamente 100%. Santa Leopoldina, 22,8%, meus amigos. Santa Tereza, 55,28%. Afonso Cláudio, 73%, Domingos Martins, 83%, e Itarana, 86%. Tripse viral, sarampo, cachumba e rubeula, Santa Maria, 100%. Imunizados, suas crianças, seus jovens. Afonso Cláudio, 76%, Domingos Martins, 85%, Itarana, 100%. Mais uma vez, Santa Leopoldina, 20,47%. Santa Tereza, 61%. E as coberturas de vacina compactuadas, 100%, Santa Maria. E os outros municípios, senhores vereadores? Na grande maioria, 0%. Aí vocês olham. Eu tenho que vir aqui usar essa tribuna e dar os parabéns aos nossos pais, parabéns ao nosso prefeito, aos nossos funcionários da Secretaria de Saúde, aos funcionários dos postos de saúde, principalmente aos agentes de saúde que estão dentro da casa dos nossos munícipes, aos funcionários do AMA do nosso município, e principalmente, senhores, aos pais, porque estão levando os seus filhos para tomar a vacina, que é fornecida de graça pelos nossos órgãos públicos. Ela vem de graça, não se paga um real, gente. Então, a minha preocupação é o seguinte, esses dados são do ano passado, e esse ano nós já estamos no meado do ano, doutor Luiz Mil. Então, automaticamente, o que a gente vê aqui, os nossos municípios vizinhos e outros municípios, não estão muito preocupados. Mas Santa Maria, ano passado, foi bem. E eu faço um apelo aqui aos pais, que têm suas crianças, seus jovens, seus bebês, levam ao posto de saúde para fazer suas vacinas. Isso é importante para o futuro dessas crianças e desses bebês. Então, fica aqui a preocupação desse simples vereador, mas que quer usar os meus cinco minutos aqui para deixar isso bem esclarecido, que o ano passado, Santa Maria está de parabéns. Outra coisa que me traz aqui, também é de suma importância, aqui foi aprovado um projeto para agricultura orgânica, de viajar e tal, não quero me aprofundar sobre isso, mas a Dinamarca é o primeiro país que, por lei, só terá agricultura orgânica a partir de 2020. A Dinamarca é um país de primeiro mundo. Ela está vendo o futuro. Nada contra a agricultura convencional, que eu faça a agricultura convencional. Mas a preocupação da Dinamarca é para o futuro, gente. Vamos olhar isso para frente, vamos ver isso. Enquanto o nosso país, senhores vereadores, está liberando agrotóxico proibido no mundo todo. 10 agrotóxicos, os nossos deputados federais, simplesmente liberaram 10 produtos tóxicos que são proibidos em outros países, o Brasil está liberado. Então isso eu acho que é andar para trás. E nós, sendo vereadores, eles sendo deputados federais, eles têm que estar olhando para o futuro, para o melhor do nosso país, mas não estão olhando. Se me permite a palavra, Jair? Sim. A Dinamarca, esse ano, 90% da agricultura é orgânica. E, igual você falou, 2020, ela quer chegar a 100% orgânica. É isso aí mesmo. Isso aí. Está vendo? O vereador já está por dentro também. Então isso foi feito, isso não foi feito assim de qualquer maneira, isso foi convocado à população, e a população coincidiu com isso, e estão firmes junto com isso, na agricultura orgânica. Também, só agora, só um detalhezinho. Agradecer ao prefeito, agradecer ao secretário de obras, Luciano, que a iluminação pública que liga as duas vilas de São João de Garrafão vai sair em outubro, ela já vai dar iniciativa na papelada, então é uma coisa que eu fiz a indicação aqui, eu pedi ao prefeito, eu briguei em cima, e é mais uma benfeitoria para a região alta, para a região de São João de Garrafão. É isso que eu queria falar, muito obrigado a todos. Parabenizo a fala de V. Exª pelos temas abordados. Faço uso da palavra também no grande expediente do dia, cumprimento ao primeiro vice-presidente, vereador Elmar Francisco Tão, primeiro secretário, vereador Alvaro Roberto Gonçalves, saúde aos nobres colegas vereadores, Isadaí Lourdes, Hilário Benning, Clóvis Brown, Florentino Lauves, Arlindo Ripke, Jean Jacques Lauves, Nelson Mirtink, Joel Ponat, Valdivino Mantz e Rogério Gomes. E em nome do Niltinho, então, cumprimento as demais pessoas aqui presentes, que já foram mencionadas aqui, os nossos ouvintes da Rádio Pomerana, bem como os internautas que acompanham essa sessão ao vivo. A minha fala aqui hoje, no grande expediente, no dia de ontem, a nossa igreja completou o 44º aniversário da Igreja Luterana de Rio das Pedras. Eu quero agradecer muito ao colega vereador Adair Lourdes, que esteve presente lá na festa, ao prefeito municipal, o senhor Hilário Ripke, ao nosso secretário Luciano, e todas as pessoas que se tiveram lá presentes na festa de ontem, em toda a nossa história, com certeza foi a festa que mais gente deu, foi um público muito grande, no dia de ontem, não tivemos, graças a Deus, nenhum incidente. Quero parabenizar a todo o presbitério, da comunidade Martim Lutero, a todas as pessoas que estiveram envolvidos na organização da festa da nossa igreja, completando, assim, o 44º aniversário. Quero... Pois não. Que a igreja aqui da sede luterana, SLB, no dia de sábado, completou 100 anos aqui em Santa Maria, uma das mais, talvez, antigas, depois de Alto Jequitibá, a igreja aqui de Santa Maria, completou 100 anos no dia de sábado, aqui no centro da cidade. Parabenizo todos da igreja luterana, enfim, todas as religiões, agora o Rio das Pedras também, comunidade nova, mas parabéns à comunidade Rio das Pedras e à paróquia. Muito bem lembrado, colega vereador Arlindo Reip, que também, em nome de todos os vereadores, e parabenizo a comunidade aqui do centro, a igreja luterana, pelo seu centenário. Fiquei sabendo que teve um culto bonito, em comemoração dos 100 anos. Diversas pessoas comentaram comigo também, sobre a passagem dessa data tão importante. Muito bem lembrado, por vossa excelência. Quero aproveitar também, agradecer à administração municipal, através do prefeito Hilario Reip, que foram feitas algumas melhorias na comunidade Rio das Pedras, nosso posto de saúde está pintado, reformado, bem como a escola, a quadra de esportes. O prefeito pediu, inclusive, para lavar todo o calçamento lá em Rio das Pedras, agradecer ao secretário Luciano, a todos os funcionários que estiveram envolvidos, agradecer aos funcionários da Secretaria de Interior, em nome da secretária aqui pelas estradas, tanto o Corrego do Ouro, de Rio das Pedras, e o prefeito me disse, no dia de ontem, na festa, senhores vereadores, que ele está muito otimista, que no mais está dado, em torno de dois meses, todas as nossas estradas estarão patruladas do nosso município, e é isso que é vontade dos vereadores dessa casa, secretário, é isso que a nossa população está esperando, que a senhora possa ter êxito, e que isso possa se concretizar, que todas as nossas estradas, do nosso município, para todos os nossos colonos, estejam patruladas nos próximos 60 dias, mas eu não poderia deixar de fazer esse registro, esse agradecimento aqui, por todas as melhorias que foi lá feita, e com certeza será feita em todas as comunidades do nosso município. Muito obrigado. Não havendo mais nenhum vereador escrito, no grande expediente do dia, passamos então, para a ordem do dia, convoco o relator, da comissão de legislação, justiça e redação final, vereador Jean Jacques Laures, para a leitura do parecer, o projeto de lei de número 34, bar 2018. Câmara Municipal de Santa Maria, de Getibá, Estado do Espírito Santo, comissão permanente, legislação, justiça e redação final, parecer projeto de lei número 34, barra 2018, que altera a lei municipal 2015, barra 2017, de 19 de setembro de 2017. Autoriza a celebração de parceria entre o município de Santa Maria de Getibá, Espírito Santo, e organizações da Sociedade Civil de Santa Maria de Getibá, Espírito Santo, para uso de equipamento, mobiliários e implementos, para inclusão do anexo 2, de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O projeto está de acordo com a legislação vigente, tanto como a autoria do projeto, quanto ao seu conteúdo. Assim, não havendo nenhum impasse para prosseguimento do projeto, encaminhamos para o presidente submetendo discussão e votação. Granário doutor Floriano Guilherme, 9 de julho de 2018. Presidente, vereador Elmar Francisco Tom, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Lauves, favorável. Membro, vereador Valdivino Masque, favorável. Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Ponnett, para a leitura do que apareceu o projeto de lei de número 34, barra 2018. Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá, Estado de Espírito Santo, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, apareceu o projeto de lei número 034, barra 2018, que altera a lei municipal 2002.015, barra 2017, de 19 de setembro de 2017, autoriza a celebração de parceria entre o município de Santa Maria de Getibá, Espírito Santo, a organização de sociedade civil de Santa Maria de Getibá, para o uso de equipamentos mobiliários, de implementos, para incluir o anexo 2 do altidório do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O município de Santa Maria de Getibá, firmou o contrato de doação de encargos com o Estado do Espírito Santo, a referir o contrato possui anexo único e o projeto visa incluir o anexo 2, assim após devido análise, e por não encontrarmos irregularidades nem ilegalidade, encaminhamos para o presidente submetê-la à votação. Plenário doutor Floriano Guilherme, 9 de julho de 2018, presidente Nelson Miting, favorável, relator já opondo, favorável, membro Álvaro Roberto Gonçalves, também favorável. Convoco o relator da Comissão de Agropecuária, Civicultura, Aquicultura, Pesca, Abastecimento de Reforma Agrária, vereador Baldevino Manos, para a leitura do parecer o projeto de lei número 34, barra 2018. Comissão permanente da Agropecuária, Civicultura, Agricultura, Pesca e Abastecimento de Reforma Agrária, para ser o projeto de lei número 034, barra 2018, que altera a lei municipal de número 2015, barra 2017, de 19 de setembro de 2017, autoriza a celebração de parceria entre o município de Santa Maria de Getibá, Espírito Santo e organizações de sociedade civil de Santa Maria de Getibá, Espírito Santo, para o uso de equipamentos mobiliários e implementos para incluir o anexo, segundo a autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O município de Santa Maria de Getibá firmou o contrato de doação em encargos com o Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria do Estado de Agricultura, Abastecimento da Agricultura e Pesca. O objetivo do projeto é incluir o anexo 2 no teor da lei municipal, já mencionada, sendo assim, não havendo vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Fogano Guilherme, 9 de julho de 2018, presidente, Anja Cláudio Favarava, relator, Valdevinho Márcio Favarava, membro, Adailu Favarava. Convoca o relator da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento e Sustentável e Segurança Pública, vereador Hilário Benning, para a leitura, o parecer, o projeto de lei nº 34, barra 2018. Câmara Municipal de Santa Maria de Getipada e Espírito Santo, Comissão Permanente de Meio Ambiente e Desenvolvimento e Sustentável e Segurança Pública, para esse projeto de lei nº 34, barra 2018, que altera a lei municipal nº 2015, barra 2017, de 19 de setembro de 2017, autoriza a celebração de parceria entre o município de Santa Maria de Getipada e Espírito Santo, órgãos e nações de sociedade civis de Santa Maria de Getipada e Espírito Santo, para o uso de equipamentos mobiliários e implementos para incluir anexo 2 de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente, vez que há necessidade de adequação para que todos os bens cedidos, organizações e entidades estejam descritos no texto do projeto de lei, sendo assim, não havendo nada de irregular no presente projeto de lei, os membros da comissão se manifestaram conforme a baixa descrita e encaminho o projeto para votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 9 de julho de 2018. Presidente, Rogério Gomes favorável, relator, Elébio Linho favorável, membro, Florentino de Lausso favorável. O projeto está em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei de número 34, barro 2018, que altera a lei municipal número 2015, barro 2017, 19 de setembro de 2017, que autoriza a celebração de parceria entre o município de Santa Maria de Itibá e organizações da sociedade civil de Santa Maria de Itibá para o uso de equipamentos imobiliários e implementos, para incluir o anexo 2 de autoria do Poder Executivo Municipal. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Jean Jacques Lauvres, para a leitura do parecer o projeto de lei de número 35, barro 2018. Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente, Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 35, barro 2018, que dispõe sobre a suplementação por anulação de elementos de despesa na lei orgânica, na lei orçamentária anual número 2038, barro 2017, e de outras providências da autoria do Poder Executivo Municipal. O projeto de lei atende à legislação vigente e o valor a ser suplementado é de R$ 601.782,29. Sendo assim, não havendo irregularidade no projeto, encaminhamos para o presidente submeter à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 9 de julho de 2018. Presidente, vereador Elmar Francisco Tão, favorável, relator, vereador Jean Jacques Lauvres, favorável, membro, vereador Valdivino Manso, favorável. Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Pornan, para leitura, o parecer é o projeto de lei de número 35, barro 2018. Câmara Municipal de Santo Maritinho, de baixo estado de condição, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, o parecer é o projeto de lei número 035, barro 2018, que dispõe sobre a suplementação da anulação de elementos de despesa de lei orçamentária anual de número 2038, barro 2017, e de outros providentes de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. Tal procedimento se fez necessário, tendo em vista, se trata de alterações de categoria econômica, natureza de despesa, de orçamento anual e para locação de recursos necessários para disponibilizar orçamentos, orçamentos assim, após devido análise, por não encontrarmos irregularidade nem ilegalidade, encaminhamos para o presidente submetê-lo à votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 9 de julho de 2018, presidente Nelson Metin, favorável, relator João Apono, favorável, membro Álvaro Roberto Gonçalves, também favorável. Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, o vereador Nelson Metin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 035, barro 2018. Câmara Municipal de Santa Maria de Tibar, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, parecer, projeto de lei 035, barro 2018, que dispõe sobre a suplementação por anulação de elementos de despesas na Lei Orçamentária Anual 2038, barro 2017 e da outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. Conforme consta no projeto de lei em análise, o objetivo do projeto é a suplementação por anulação ao orçamento geral do município. O projeto se reveste de legalidade e, nesses termos, essa comissão encaminha o projeto para ser votado. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 9 de julho de 2018, Presidente, Hilário Beninck, relator, Nelson Mertink, membro, Frantino Laures, todos favoráveis. Convoco o relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereador Clóvis Brown, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 35, barro 2018. Câmara Municipal de Santa Maria de Tibar, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos, parecer, projeto de lei número 035, barro 2018, que dispõe sobre a suplementação por anulação de elemento de despesa na lei orçamentária anual, número 2038, barro 2017, e da ordem providentes de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O Poder Executivo visa suplementar por anulação o orçamento da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Tibar, alterando, assim, a lei municipal número 2038, barro 2017. Consta-se que não há nenhuma irregularidade no projeto e, desta forma, esta Comissão encaminhou o projeto para discussão e posterior votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 9 de julho de 2018. Presidente, Rogério Gunz, favorável. Relator, Clóvis Brown, favorável. Membro, Joel Pono, favorável. Convoco o relator da Comissão de Agropecuária, Civicultura, Aquicultura, Pesca, Abastecimento de Reforma Agrária, vereador Valdemir Numantz, que, para a leitura do parecer, o projeto de lei de número 35, barro 2018. Comissão permanente de Agropecuária, Civicultura, Aquicultura, Pesca, Abastecimento de Reforma Agrária, parecer, do projeto de lei número 035, barro 2018, que dispõe sobre a suplementação por anulação de elementos da despesa da lei orçamentária anual de número 2038, barro 2013, e das outras providências da Autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. Tendo em vista que a dimensão do projeto de lei está, tem, este tem a necessidade de tramitar em todas as comissões permanentes, esclarece-se que, toda vez que for constatada insuficiência de existência orçamentária para fazer frente a determinada despesa, o Poder Executivo terá a iniciativa das leis que autorizam os créditos adicionais. Sendo assim, não havendo vício de ilegalidade e inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 9 de julho de 2018. Presidente, Jean-Jacques Láudio Favrava, relator, Valdoine Márcio Favrava, membro, Adair Lourke Favrava. Convoco o relator da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Adair Lourke, para leitura do parecer o projeto de lei de número 35, barra 2018. Projeto de lei número 35, barra 2018, que dispõe sobre a suplementação por anulação de elemento de despesa na lei orçamentária anual, número 2038, barra 2017, e da outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O referido projeto de lei teve sua regular tramitação e destaca-se que a Constituição Federal permite a inclusão na lei de orçamento que créditos suplementares sejam abertos por via de decretos executivos, desde que até certo limite. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e posterior votação em plenário. Doutor Floriano Guilherme, 9 de junho de 2018. Presidente, Realmar Francisco Tom, favorável, relator da Ilucro, favorável, membro Arlindo Reip, desfavorável. Convoco o relator da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento e Sustentável e Segurança Pública, do Hilário Benning, para leitura do parecer ao projeto de lei de número 35, barra 2018. Câmara Municipal de Santa Maria de Jeite, para o Estado de Espírito Santo, Comissão Permanente, Meio Ambiente, Desenvolvimento e Sustentável e Segurança Pública, para ser o projeto de lei número 35, barra 2018, que dispõe sobre a suplementação por anulação de elementos de despesas na lei orçamentária anual número 2038, barra 2017, a outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. justificativa e concursão. Verifica-se por meio de mensagem do projeto de lei que o objetivo de suplementação por anulação é o orçamento de 2018, sendo assim, não havendo nada irregular no presente projeto de lei, os membros desta comissão manifestam conforme a baixa descrita. Encaminhamos para votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 9 de julho de 2018. O projeto está em discussão, em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores, projeto de lei de número 35, barra 2018, que dispõe sobre a suplementação por anulação de elementos de despesas na lei orçamentária anual 2038, barra 2017, da outras providências do Poder Executivo Municipal. Convoco o relator da Comissão, Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Jean Jacques Láubres, para a leitura e parecer projeto de lei número 36, barra 2018. Câmara Municipal de Santa Maria, Dietbá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente, Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer projeto de lei número 36, barra 2018, 2018, que revoga o artigo 42 e o seu inciso, parágrafo 5º, ao artigo 3 da Lei Municipal 13, artigo 13 da Lei Municipal, número 1975, barra 2017, de autoria do Poder Executivo Municipal. Justifica-se esse projeto, tendo em vista que seu artigo 42 previa autorização do Poder Executivo criar fontes de recursos e grupos de despesas em atividades mediante ao decreto, o que encontra impeditivo legal. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário doutor Floriano Guilherme, 9 de julho de 2018. Presidente, vereador Amar Francisco Tão, favorável, relator, vereador Jean Jacques Laus, favorável, membro, vereador Valdivino Mansco, favorável. O projeto está em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei de número 36, barra 2018, que revoga o artigo 42 e insere o parágrafo 5º ao artigo 13 da Lei Municipal 1975, barra 2017, e autoria do Poder Executivo Municipal. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Jean Jacques Laus, para a leitura do parecer o projeto de lei de número 37, barra 2018. Legislação, Justiça e Redação Final, parecer. Projeto de lei número 37, barra 2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal ao realizar sessão de pessoal e auxiliar na manutenção de frota de veículos da Polícia Civil e Polícia Militar, em atuação no município de Santa Maria de Getibá, de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente e o objetivo é auxiliar os trabalhos da Polícia Civil e Militar, por meio da sessão de servidores e estagiários, bem como auxiliar na manutenção da frota de veículos de propriedade dos entes beneficiários, que são utilizados na atividade dos referidos entes em suas atividades neste município. O projeto é constitucional e, portanto, encaminhamos para o presidente se meter à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 9 de julho de 2018. Presidente e vereadora Omar Francisco Tom favorável, o relator, o vereador Jean Jacques Lauvers favorável, o membro, o vereador Valdivino Márcio favorável. Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador Joel Pone, para a leitura do parecer o projeto de lei de número 37, barra de 2018. Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá, Estado de Política de Santa Maria de Getibá, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, para o seu projeto de lei de número 037, barra de 2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar sessão de pessoal de auxílio na manutenção de frota de veículos da Polícia Civil e Polícia Militar e atuação no município de Santa Maria de Getibá e de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. A sessão de serviços estagiários, assim como a possibilidade do município tomar acordo com convênios com as Polícias Militares e Civil, tem previsão expressa no LDO, assim após devido a análise, por não encontrarmos irregularidade nem ilegalidade, encaminhamos para o presidente submetê-la à votação. Plenário doutor Floriano Guilherme, 9 de julho de 2018, presidente Nelson Mertink, relator Joel Pono, membro Alvaro Roberto Gonçalves, todos favoráveis. Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Nelson Mertink, para leitura do parecer o projeto de lei nº 37, barra 2018. Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer, projeto de lei nº 037, barra 2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar sessão de pessoal e auxiliar na manutenção da frota de veículos da Polícia Civil e Polícia Militar, em atuação no município de Santa Maria de Getibá de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O projeto está em conformidade com a legislação vigente e sabe-se que o aumento populacional que se apresenta em nosso município também gera o aumento da violência no dia a dia, cabendo ao Executivo implementar políticas que possibilitem o combate ao crescente aumento de índice da criminalidade. Sendo assim, por não haver irregularidades e nem ilegalidades, encaminhamos o projeto para ser votado. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 9 de julho de 2018, Presidente Hilary Beninck, Relator Nelson Mertink, Membro Frantino Láuvares, todos favoráveis. Convoco o relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereador Clóvis Brown, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 037, barra 2018. Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá e Estado Espirito Santo. Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei nº 037, barra 2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a sessão de pessoal de auxiliar na manutenção de frota de veículos da Polícia Civil e Polícia Militar em atuação no município de Santa Maria de Getibá, de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. Em análise do projeto, vislumbra-se de extrema necessidade para o município, pois a gestão municipal tem a responsabilidade de ofertar serviços essenciais à população. Desta forma, esta comissão encaminha o projeto para discussão e posterior votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 9 de julho de 2018. Presidente, Rogério Gomes, favorável, relator, Clóus Brown, favorável, membro, Joel Pono, favorável. Convoca o relator da Comissão de Agropecuária, Cibicultura, Aquicultura, Pesca, Abastecimento e de Reforma Agrária, vereador Valdevino Mansk, para a leitura do parecer do projeto de lei nº 37, barra 2018. Comissão Permanente de Agropecuária, Cibicultura, Agricultura, Pesca e Abastecimento e de Reforma Agrária. O parecer do projeto de lei nº 037, barra 2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar sessão de pessoal auxiliar de manutenção de frota de veículos da Polícia Civil, Polícia Militar, em atuação no município em Santa Maria de Atibá, de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O projeto de lei está de acordo com a legislação vigente. destaca-se que a sessão de servidores e estagiários te dará por meio de convênio, sendo assim, não havendo vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 9 de julho de 2018. Presidente, Jean-Jacques Láudio Favarava, relator, Valdevino Mansk, Favarava, membro, Adair Lourdes Favarava. Convoco o relator da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Adair Lourdes, para a leitura do parecer o projeto de lei de número 37, barra 2018. Comissão permanente de turismo, indústria e comércio, parecer, projeto de lei número 37, barra 2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a sessão de pessoal e auxiliar na manutenção de frota de veículos da Polícia Civil e Polícia Militar em atuação no município de Santa Maria de Acutibá, de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O projeto está amparado pela legislação vigente, atende os princípios vacilares da administração pública e os requisitos da legalidade. O projeto tem grande importância para o município e, nestes termos, encaminhamos para o presidente desumitê-lo à discussão e posterior votação em plenário. Plenário, doutor Florian Guilherme, 9 de julho de 2018. Presidente, Reumar Francisco Tomo, favorável, relator da Ilú, favorável, membro Arlindo Reu, favorável. Convoco o relator da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento e Sustentável e Segurança Pública, vereador Hilário Berling, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 37, barra 2018. Câmara Municipal de Santa Maria de Direito e parte do Estado de Exposição, Comissão Permanente de Meio Ambiente e Desenvolvimento e Sustentável e Segurança Pública. Parecer, projeto de lei número 37, barra 2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar sessão de pessoal de auxílio auxiliar na manutenção de frota de veículos da Polícia Civil, Polícia Militar em atuação no município de Santa Maria de Getibá de autorizar o Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. Conforme a consta da mensagem, o projeto visa possibilitar ao Poder Executivo Municipal auxiliar os trabalhos da Polícia Civil e Militar por meio de sessão de servidores estagiários e no auxílio de manutenção de frota de veículos de propriedade entre os beneficiários que são utilizados em Santa Maria de Getibá. Sendo assim, não havendo nada irregular, ao presente projeto de lei, os membros desta comissão manifestam conforme abaixo descrito e encaminhamos o projeto para votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 9 de julho de 2018, presidente Rogério Gomes, favorável, relator e leberinho, favorável, membro Florentino Glaucio, favorável. O projeto está em discussão. Cumprimento o nosso presidente, Adilson Espíndola, cumprimento nossos vereadores, público aqui presente ainda, Rádio Pomerana, nossos internautas, cumprimento o tenente, Bissoli, com satisfação, senhores, que eu voto um projeto desse, porque eu fui um que cobrei aqui mais polícia para o nosso município, mais policiais para a região alta, teve várias pessoas que aqui cobraram, então, quero dar os parabéns ao nosso prefeito, Hilário, por mandar um projeto dessa magnitude para nós aqui apreciarmos e aprovarmos esse projeto, que é um projeto de suma importância para o nosso município e para o nosso povo, que é pessoas que o município pode ceder tanto para a polícia civil como militar, e a manutenção da frota de veículos, que é o que é mais importante, eu creio, para a polícia, que muitas vezes tem um carro que não tem nem condição de fazer uma corrida até São João de Garrafão, por exemplo, que está a 40, 45 quilômetros daqui da sede, então, quero parabenizar o prefeito mais uma vez por esse projeto, esse projeto aqui é de grande magnitude para o nosso município, e saber que Santa Maria de Getibato é um prefeito que se importa com o seu povo. O projeto continua em discussão, eu parabenizo o executivo também, todos os colegas vereadores, nós já vimos aqui nos pareceres, foram todos favoráveis, um projeto de suma importância, nós temos conhecimento que é dever do Estado, da segurança, mas também a obrigação do município dar apoio quando necessário, e nós, autoridades, constituídas da mesma forma, isso nós estamos contribuindo com a segurança pública do nosso município, e isso aqui vai ajudar a desbularizar um pouco a, como eu vou dizer, a burocracia, vamos dizer assim, os carros, se necessário, fazer pequenos reparos, esses reparos vão ser feitos mais rápidos, porque vão ser feitos aqui no município, e vão ser entregues mais rápido a nossa corporação para os nossos policiais, para que eles possam fazer um bom trabalho no nosso município. Então, parabenizo ao prefeito municipal por esse entendimento e está contribuindo também com a segurança pública municipal do nosso município. Como eu disse, é uma obrigação do Estado, mas é um dever também do município a dar essa contribuição. Continua a discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado, projeto de lei de número 37, barro 2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a sessão de pessoal e auxiliar na manutenção de frota de veículos da Polícia Civil e da Polícia Militar em atuação no município de Santa Maria de Itibar, aprovado por todos os vereadores deste município. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Jean Jacques Lauver, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 40, barro 2018. Câmara Municipal de Santa Maria de Itibar, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer, projeto de lei número 40, barro 2018, que cria gratificação para a renumeração de servidores ocupantes de funções de chefe de equipamento de trabalho na Secretaria de Interior, de autoria do Poder Executivo Municipal. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente e cabe ao município legislar sobre o assunto de interesse local. A mensagem informa que a Secretaria de Interior vem passando por drásticas mudanças, com o claro, intenso, de melhor atender ao colono santamariense. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 9 de julho de 2018. Presidente, vereador Almar Francisco Tão, desfavorável. Relator, vereador Jean Jacques Lavas, favorável. Membro, vereador Valdivino Mans, favorável. Convoca o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Ponant, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 40, barro 2018. Câmara Municipal de Santo Maritiba, Estado de Espírito Santo, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, para ser o projeto de lei número 040, barra 2018, que cria gratificação para a renominação de servidores ocupantes de função de chefe de equipe de trabalho de secretaria do interior, de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão, cumpre ressaltar que o valor da gratificação que ora se propõe no valor de R$ 800,00 mensais, cujas despesas serão suportadas pelas dotações orçamentárias próprias, assim, após devido análise, por não encaminharmos, por não encontrarmos irregularidades e nem ilegalidades, encaminhamos para o Presidente submetê-la à votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 9 de julho de 2018, Presidente Nelson Metin, Relator Joel Ponant, Membro Álvaro Roberto Gonçalves, todos favoráveis. Convoco o elator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Nelson Mirtin, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 40, barra 2018. Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer, projeto de lei de número 40, barra 2018, que cria gratificação para a remuneração de servidores ocupantes de função de chefe de equipe de trabalho na Secretaria de Interior de Autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. Insta frisar que, caso o projeto seja aprovado, o chefe de cada equipe será nomeado por decreto do chefe do Poder Executivo Municipal. O projeto está amparado pela legislação vigente e, assim, por não haver irregularidades nem ilegalidades, encaminhamos o projeto para ser votado. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 9 de julho de 2018, Presidente Hilary Beninck, favorável, Relator Nelson Metinck, favorável, Membro Florentino Láuvares, desfavorável. Convoca o relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereador Clóvis Brown, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 40, barra 2018. Câmara Municipal de Santa Maria de Egibar, Estado Espírito Santo. Comissão de Permanente de Obras e Serviços Públicos, parecer, projeto de lei número 040, barra 2018, que cria a gratificação para a remuneração de servidores ocupantes de função de chefe de equipe de trabalho na Secretaria de Interior de Autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. Cumpre ressaltar que o projeto de lei não contém nenhuma ilegalidade, conforme parecer jurídico da assessora jurídica da Câmara. A gratificação ficará instituída pelo exercício da função de chefe de equipe de trabalho exercido junto à Secretaria de Interior. Desta forma, esta comissão encaminha o projeto para discussão e posterior votação. Plenário, doutor Floriano Guilhermes, 9 de julho de 2018. Presidente, Rogério Gomes, favorável. Relator, Cláudio Brown, favorável. Membro, Convoco o relator da comissão de agropecuária, silvicultura, aquicultura, pesca e abastecimento de reforma agrária, vereador Valdemir no Mantes, para a leitura do parecer o projeto de lei de número 40, barro 2018. Comissão permanente de agropecuária, silvicultura, aquicultura, pesca e abastecimento de reforma agrária, para a cita do projeto de lei número 040, barro 2018, que cria gratificação para a remuneração de servidores ocupantes de função de chefe de equipe de trabalho na Secretaria do Interior de Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. Tendo em vista a dimensão do projeto de lei, esta tem a necessidade de tramitar em todas as comissões permanentes, vislumbra-se que o projeto constitucional e poder executivo tem essa prerrogativa, sendo assim, não havendo vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Fulgano Guilherme, 9 de julho de 2018. Presidente Jean-Jacques Laos, favorável, relator, Valdevinas, favorável, membro, Adair Lourke, favorável. Convoco o relator da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, operador Adair Lourke, para a leitura do parecer o projeto de lei de número 40, barro 2018. Comissão permanente de turismo, indústria e comércio, parecer, projeto de lei número 40, barra 2018, que cria gratificação para a remuneração de servidores ocupantes de função de chefes de equipe de trabalho na Secretaria do Interior de Autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O referido projeto de lei teve-se uma regular tramitação, justifica-se ao projeto, fez-se que a necessidade e a execução e a coordenação dos trabalhos, justificando assim a remuneração pelo trabalho extraordinário prestado. Desta forma, encaminhamos para o presidente submeter-la à discussão e posterior votação em plenário. plenário, doutor Florian Guilherme, 9 de julho de 2018. Presidente, Eumar Francisco Tom, desfavorável, relator da Ilur, favorável, membro Arlindo Hupke, desfavorável. Senhores vereadores, em virtude da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, Indústria e Comércio, ter dois votos desfavoráveis dos colegas vereadores, Eumar Francisco Tom e o Arlindo Hupke, eu preciso colocar esse parecer em discussão. Em votação, aqueles que aprovam esse parecer permaneçam como estão. Então, o parecer foi rejeitado com nove votos contra, contra o parecer. Apenas três votos favoráveis do colega vereador Lindo Reipo, Florentino Lauvres e Eumar Francisco Tom. Os demais votaram a favor, então, por isso, nós damos prosseguimento ao projeto de lei. Convoco o relator da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública vereador Hilário Benning para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 40, barra 2018. Câmara Municipal de Santa Maria de Jardim de Barça, Estado de Espírito Santo, Comissão Permanente de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública para ser projeto de lei número 40, barra 2002, que cria gratificação para a remuneração dos servidores ocupantes de função de chefe de equipe de trabalho na Secretaria de Interior de Autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa conclusão. Conforme a consta mensagem, a formação de tais equipes, só forá possível após a aquisição de equipamentos novos pela municipalidade, a equipe formada fará manutenção de estradas de nosso município, bem como darão manutenção dos serviços de oficinas, asfaltamentos, aplicação de revisão. Sendo assim, não havendo nada irregular, o presente projeto de lei, os membros dessa comissão se manifestam conforme a baixa descrito. Encaminhamos o projeto para votação. plenário, doutor Floriano Guilherme, 9 de julho de 2018, presidente Rogério Gomes, favorável, relator Elabim, favorável, membro Flundin Laos, favorável. O projeto está em discussão. senhor presidente, nessa casa, vereador Andes Pindas, colegas vereadores, as pessoas aqui nos acompanhando, de casa. Eu botei desfavorável, nada contra ninguém, senhores vereadores, mas eu penso na maioria dos funcionários, secretário. Porque eu trabalhei naquela área, eu sei como que é quando um funcionário recebe mais do que o outro. Eu recebi várias mensais ligações durante esse período, pouco período agora, no dia, aqui, eu já ouvi isso aqui de um funcionário, na saída, eu também quero esse ajuste. Eu acho que nós aprovamos, vereadores, há um tempo atrás, 60 cargos, vocês lembram disso. É o mesmo valor, de 800, 600, 400 e pouco. Então, o prefeito poderia ter pegado aqueles ali, porque o meu colega vereador Clóvis disse aqui, vamos botar a favor do encarregado para ele sair mais cedo do serviço. Mas quem vai junto com ele não vai receber mais. Quem vai junto com ele não vai receber mais. Então, para mim, são todos iguais. Se for um secretário, subsecretário, chefe de divisão, ele tem uma tarefa diferenciada. Agora, entrar numa máquina, três operadores numa máquina, um operador ganhar mais do que os outros dois, eu acho injusto e defendo aqui a maioria dos funcionários, eu acredito, lá da municipalidade, eles estão comigo. Porque eles estão ouvindo e eles sabem disso. Então, eles vão trabalhar desanimados. Não é um valor tão exuberante para a prefeitura, 800 reais, para cinco, seis, ou sete, ou oito vagas que vai ter. Mas eu vejo o restante dos funcionários. Então, essa é a minha visão e a minha colocação. claro, cada vereador aqui, ele vota da forma que ele achar certo. Mas eu voto, acho que a prefeitura foi lida que chefe, mas o cargo não seria chefe. Então, daqui a pouco tem mais chefe do que funcionários. Eu imagino, assim, as pessoas vão, espero que esses encarregados, secretários, que são maior parte da sua secretaria, realmente que tomam uma decisão de trabalhar mesmo, que façam um trabalho que a população está esperando. A prefeitura tem um equipamento invejável, outros municípios, a gente sabe disso, só que nós temos muitas estradas a fazer. Disse aqui, em dois meses, o colega falou que, Joel, acho que não é, Joel, em dois meses, as estradas poderiam estar tudo bem. Só que, se não chover, se chover, a secretária, dois, três dias, as estradas, tudo está casera novamente. Nós sabemos disso. E Santa Maria precisa de chuva, doutor Luiz. Santa Maria é diferenciada de outros municípios, da terra quente, como se chama, porque aqui chove mais, é mais frio. Então, aqui, as estradas danificam muito mais rápido. E tem mais veículos também. Mas não tenho nada contra quem ser nomeado, não. Eu só estou aqui defendendo a classe, porque eu fui funcionário daquela municipalidade por 18 anos. Então, eu defendo todos os funcionários, que eu sei que eles vão cobrar de nós, vereadores, porque nós estamos dando esses cargos encarregados e eles se concordam com um reajusto pequeno que eu sei que a municipalidade não pode dar. Então, é a minha opinião e cada um tem a sua opinião aqui. Meu voto é desfavorável. Continua em discussão. Quero cumprimentar e sentir-se ao presidente, o primeiro secretário, Álvaro Roberto Gonçalves, vereadores, demais aqui presentes. Eu também não concordo com essa gratificação, porque eu sempre vejo o lado, eu sempre defendi aqui o lado funcionário. Então, aí, quando acontecer que esse funcionário ele é efetivo, que ele vai receber essa gratificação de R$ 800, aquela pessoa que está lá trabalhando com a patrola, com o caminhão, as basculante, na reto, eu tive aí funcionários que eu conversei com eles, eles falaram, é a discriminação com o trabalho que a gente faz. Qual o interesse nosso? Você acha que nós vamos produzir com um cara ganhando R$ 800 a mais, a mesma função que ele é ou operador ou motorista? Então, eu acho que não é o certo. Então, eu acharia que os funcionários têm que ter, pelo menos, todos ter a gratificação. Que não seria de R$ 800, que seria de R$ 100, que eles iam ficar satisfeitos. Então, eu quero aqui deixar bem claro que o funcionário não vai trabalhar satisfeito, ele vai trabalhar insatisfeito, porque eu conversei com vários motoristas, operador, então, eu acho que não é o certo. E eu voto contra e quero deixar aqui esclarecido, porque eu tenho certeza que os funcionários vão cobrar de nós. Muito obrigado. Continua em discussão. Quero cumprimentar o presidente, os demais vereadores, quero cumprimentar também a nossa secretária, que está aqui ainda, a secretária do interior, a Eliana Pellacani, e os demais funcionários. Eu acho esse projeto é um ótimo projeto, porque eu já trabalhei como encarregado naquela secretaria. Eu vejo bem o colega vereador Arlindo Rêpe, você que já foi secretário por duas vezes lá. Como que você vai botar uma equipe em Recreio, em São Sebastião, em Alto Santa Maria, em Rio das Pedras, Caramuru, sem você ter um líder ali? Você tem que ter alguém. Se um colono te procurar, não é o vereador que vai lá mandar fazer serviço. O que você vai fazer? Você procura o tal fulano que é o encarregado. Não existe você botar uma equipe em São Sebastião e deixar na mão dos caçambeiros e dos operadores, e se não tiver um líder. Aí o colono vai lá procurar quem? Ele vai procurar o operador caçambeiro, o caçambeiro vai falar assim, não, começa com o meu encarregado que está aí. Ele é responsável, ele é cobrado pelo prefeito e pela secretária. A secretária vai cobrar, se eles fizerem coisa errada, que não devem fazer, principalmente, serviço particular, que é proibido. Então, esse encarregado vai saber de todas as normas o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Aqui já foi tanto falado muitas vezes, esse desvio de material, o encarregado vai ter que estar lá e vai prestar conta primeiramente da secretária e depois é o prefeito. Então, esse funcionário é um funcionário efetivo e se ele não der conta do recado, você tira a gratificação dele e passa para o outro. E não existe você dar gratificação para todos os funcionários. Na escola, é a mesma coisa, tem secretário, subsecretário, tem a diretora. Isso é normal. Aí passa uma outra administração, também tem as pessoas de confiança, que o prefeito e secretário confiam, que vão escolher quem vai trabalhar naquela região. Eu acho louvável e não tem nada disso de funcionário ter ciúmes, não. O funcionário só tem que fazer o papel dele, bem, trabalhar bem, para ele chegar lá um dia também e ser encarregado. porque isso, quem é o encarregado lá é porque é um ótimo funcionário e dá conta daquilo que a secretária passa para ele. Obrigado aos vereadores que votam a favor, mas cada vereador tem o voto de soberano. Obrigado. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, vice-presidente, eu vou falar sobre isso também, meus colegas vereadores, ainda os demais presentes que aqui se encontram. eu sou favorável a esse projeto, igual o vereador Joel falou, cada equipe tem que ter um líder e esse líder é responsável pela área que ele trabalha. Eu acho justo ele ganhar um pouquinho mais e não tem esse negócio de um ficar com cima do outro. Eu acho que se tiver um bom trabalho naquela equipe, o responsável está lá para isso, então ele tem que ganhar mais. Vereadores, vamos botar um negócio na cabeça. Não existe mais vereador mandar em máquina, mandar em equipe. Nós estamos aqui para fiscalizar. Se alguém vem nos cobrar, eu vou indicar, o encarregado naquela região está lá para isso. Agora, eu pegar, ter máquina na mão para mandar fazer para o eleitor, isso já não existe mais. Por isso que foi feito esse projeto, que tem cinco equipes no município. mais uma vez, se o eleitor me pedir, eu vou, o encarregado está lá, você vai pedir para ele. Ele que vai ver se pode fazer ou não. Obrigado. Continua em discussão. Cumprimento aqui o presidente, colegas vereadores, nosso controlador, nossa secretária. Senhor presidente, eu concordo plenamente que talvez não é para a gente misturar outros trabalhos com o nosso projeto que nós estamos votando hoje. mas eu tenho certeza que cada um que tem empresa e trabalha de equipe, cada equipe tem o chefe desse. Que não funciona, um funcionário mandar no outro. Assim, se você não tiver um carguinho ou o seu compromisso, porque, por isso, eu defendo esses equipes, que, para mim, vai ser a melhor coisa que poderia acontecer em Santa Maria, que nós, você sabe, que no mandato passado, o colega vereador era secretário, quantas vezes, colega vereador, eu pedi para fazer essa equipe em cada região, para não ficar pulando de galho em galho, que hoje, cada equipe já tem o destino para ir de manhã cedo. Mas, na época do mandato passado, até agora, pouco tempo, nesse mandato, de manhã cedo, naquele pátio, era uma loucura. todo mundo, você tem que destinar de manhã cedo, primeiro, para onde que ia. Mas, hoje, não, com esse projeto aprovado, nós temos o chefe, ele só vai chamar os funcionários deles, vamos seguir para a nossa rota, que as máquinas estão lá e nós vamos trabalhar. Que eu me lembro bem, doutor Luiz Mil, que no mandato passado era uma pula, pula, nós gastamos mais pneu do que nós fizemos serviço. Tinha região que ficou sem atender aos quatro anos, mas eu espero com esse que não vai acontecer. Talvez vai ficar um trechinho de estrada por uns, duas semanas, três, mas, com certeza, terminando as maiores principais, onde que passa o transporte escolar, nós vamos voltar e atender todo mundo. E nós vamos conseguir muito fácil, porque hoje tem máquinas no município inteiro trabalhando. Com cinco equipes, uma lá de garrafão, vai ser a melhor coisa, do doutor Luiz Mil. Por isso, eu defendo aqui que uma turma sem chefe não vai funcionar. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Cumprimento nossos vereadores, cumprimento nosso presidente, adiós, doutor Luiz Mil, público aqui presente ainda. Eu só gostaria de falar um pouquinho mais sobre esse projeto. Assim como o Joel falou, ele foi bem esclarecedor na questão desse projeto, que esse funcionário, ele vai responder pela equipe dele. Qualquer dano que causar, é ele que responde. Vou dar um exemplo. Lá em São João de Garrafão tombou uma caçamba, né, Eliana? Quem respondeu? Ninguém. E se tiver esse funcionário, ele vai ganhar essa remuneração um pouquinho a mais, mas ele vai ter responsabilidade, muita responsabilidade, gente. Ele vai responder por aquela caçamba que tombou lá, por aquela máquina que tombou. Quem mandou a máquina entrar num lugar onde é mole ou que a estrada é curta? Ele vai responder. Quem vai pagar o prejuízo daquela caçamba lá? Porque está tombada. E vai ficar lá os seus 60, 80 mil de manutenção dela, de reforma dela. Quantas máquinas que tombaram nesse município ninguém respondeu. Esse projeto, ele é grande, ele não é pequeno, não. Então, antigamente, quem pagava era exi em cima da secretária, mas, poxa, a secretária, ela não está em todas as equipes. Então, esse cara, ele vai ter responsabilidade dele, o prefeito vai se reunir com ele, a secretária vai estar junto e vai passar as responsabilidades que ele vai ter. Ele vai receber um pouquinho a mais, mas ele vai responder muita coisa, gente. Essas empresas grandes aí, o funcionário quebra uma mola, ele paga descontado no final do salário dele, se ele fizer coisa errada. Um disso vai chegar nas prefeituras, pode ter certeza. Quem é funcionário de empresa, de ônibus, de caminhão, essas coisas, ele sabe. Quebrou uma mola, mestre, vai descontar do salário dele. Então, um disso vai chegar também, pode ter certeza. Então, cada um tem que guardar o seu carro, guardar o seu equipamento, tem que preservar, igual nós, nós temos o seu carro, você não vai jogar o carro de qualquer forma na estrada para quebrar ele tudo. Então, tem que ter responsabilidade e muita responsabilidade. Esse projeto é de grande magnitude, e eu dou os parabéns ao prefeito, à Eliana, pelo também o serviço que ela está fazendo. Então, eu acho que isso aqui só vem a ganhar no nosso município. É a minha opinião e respeito a opinião de cada vereador aqui dentro. Sempre falo isso, cada um aqui sabe o que faz. Essa é a minha opinião. Obrigado. Continue em discussão. Eu também tinha que vir aqui discutir esse projeto, como a Arlinda citou o meu nome, que hoje, porque ele acha que eu sou favorável a esse projeto. O que eu acho importante é porque ele está fazendo essas cinco equipes, porque essa secretaria estava toda descontrolada um tempo atrás. Depois que nós tivemos essa reunião, que eu vejo que já está começando a andar, eu acho que tem que ter um chefe junto na máquina lá o dia todo, o momento todo onde a máquina trabalha. Porque como, assim, pelo menos lá na minha região aconteceu, as máquinas passaram ali, deixaram um monte de estradinha para trás, aí o povo veio ao veredor cobrar isso. E como vocês sabem muito bem que o veredor não manda mais as máquinas, ele não tem máquina. Nunca mandou. Aí eu acho isso muito importante e qualquer uma pessoa também não pega isso, porque é uma responsabilidade muito grande. Aí, quando acontece alguma coisa ali, tem que fazer de um, ou tem um boeiro entupido, ou tem alguma coisa para fazer, aí o encarregado está ali para já adiantar o que tem que ser feito. Por isso, eu achei esse projeto muito importante. E eu estou ali para fiscalizar também. Se não andar desse jeito, eu também vou vir aqui para falar desse projeto que foi aprovado aqui, vai ser aprovado, eu quero que funcione. porque eu acho que tem que ser uma igualdade, estrada não é para o veredor, não é para a avicultura, não é, é para todo mundo, para o transporte escolar, é para tudo. Tem que ser para todos, que as estradas são muito importantes, porque esses, do jeito que estão essas estradas hoje em dia, tem que fazer muita força para fazer o mais rápido possível trabalhar nessa estrada, onde tem que cascalhar. Às vezes, o morador lá, ele sabe onde tem que cascalhar, mas o operador não, aí o morador lá pode cobrar o chefe já para adiantar tudo. Muito obrigado. Continuem a discussão. Eu só aproveito para lembrar a todos, o presidente só vota em caso de empate, que não vai ser nesse caso aqui, porque a ampla maioria é a favor desse projeto, mas eu quero só lembrar um pouquinho na semana passada, quando nós tivemos a presença aqui da nossa secretária municipal do interior, e ela nos diz claramente a dificuldade que o município está tendo em ter funcionários que façam esse papel, esse cargo aí. Porque muitos dos nossos funcionários, eles não querem ter responsabilidade. Muito bem a fala do colega vereador Clóvis Brown, quando ele disse que tem a responsabilidade e os funcionários, um precisa ser o líder, um precisa ser o líder do grupo, e essa pessoa vai ser a pessoa indicada, onde todos vão procurar ele para resolver os problemas das nossas estradas e do nosso município. Então, esse cargo também tem muitas responsabilidades. E a administração municipal não estava encontrando essas pessoas que fossem, então, essas pessoas, o coordenador da equipe. Estava tendo dificuldade, porque nenhum servidor queria pegar o tamanho de responsabilidade, e por isso que houve a necessidade, o secretário pediu e o prefeito para que criassem essa gratificação, para que o município conseguisse essas pessoas que fossem os coordenadores dessas equipes, que a gente já vê resultados desse trabalho, e as equipes, como a secretária falou aqui na semana passada, não estão todas ainda 100% completas. Assim que tiver, colega vereador Clóvis, com toda certeza, os trabalhos vão fluir muito melhor. E como a vossa excelência aqui colocou, nós vamos cobrar se isso não acontecer. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado com nove votos favoráveis e com três votos desfavoráveis do colega vereador Elmar Francisco Tão, Arlindo Reip e Florentino Láuvres, o projeto de lei de número 40 barra 2018, que é cria gratificação para a remuneração dos servidores ocupantes de função de chefe de equipe de trabalho na Secretaria de Interior de Autoria do Poder Executivo Municipal. Portanto, o projeto está aprovado. Convoca o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Jean Jacques Láuvres, para a leitura do parecer o projeto de lei de número 41 barra 2018. Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente, Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer projeto de lei número 41 barra 2018, que dispõe sobre a alteração do anexo primeiro da lei número 1.800, de 15 de setembro de 2015, de Autoria do Poder Executivo Municipal, a realizar-se sessão de pessoal ao Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, de Autoria do Poder Executivo Municipal. Justiça e conclusão. Com a alteração legislativa, haverá grande benefício aos estudiantes universitários deste município, que terão oportunidade de desenvolver suas atividades de estágio na sede do Poder Judiciário Estadual neste município. O projeto é constitucional e, portanto, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 9 de julho de 2018. Presidente e vereador Elmar Francisco Tão, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Lavos, favorável. Membro, vereador Valdivino Mansk, favorável. Convoca o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Ponant, para a leitura do parecer o projeto de lei de número 41, barra 2018. Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado de Perdição, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, parecer o projeto de lei número 041, barra 2018, que dispõe sobre a alteração da lei, do anexo 1 da lei municipal de 2015 de autoria, autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar sessões de pessoal ao Poder Judiciário do Estado, do Espírito Santo de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão, a necessidade de apresentação deste projeto de lei é a demanda em contra respalda, em contra respalda legal também na lei de diretrizes orçamentárias deste município. Assim, após devido análise, por não encontrarmos irregularidade nem ilegalidade, encaminhamos para o presidente submetê-la a votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 9 de julho de 2018, presidente Nelson Metin, que é o ator Joel Pono, membro da aula Roberto Gonçalves, todos favoráveis. Convoco o ator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Nelson Metin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 41, barra 2018. Câmara Municipal de Santa Maria e de mais tarde do Espírito Santo, Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, parecer o projeto de lei número 041, barra 2018, que dispõe sobre a alteração do anexo 1 da lei número 1.800, de 15 de setembro de 2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a seleção de pessoal ao Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão, cumpre-se alientar que o aumento dos estagiários cumpre-se alientar que o aumento de estagiários cedidos aos munícipes santamarienses contarão com um melhor atendimento nas dependências do Fórum de Santa Maria de Itibá e, sem dúvida, proporcionará conhecimento prático aos estudantes, sendo assim, por não haver irregularidade nem ilegalidade, encaminhamos o projeto para ser votado. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 9 de julho de 2018, presidente Hilário Beninck, relator Nelson Metinck, membro Frantino Láuvas, todos favoráveis. O projeto está em discussão. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Senhores vereadores, antes de darmos prosseguimento a esta sessão ordinária, a Câmara Municipal precisa indicar um vereador que faça parte do Comitê Hídrico Municipal. Nós tínhamos dois vereadores que faziam parte, mas um vereador pediu que retirasse, ele não quer mais fazer parte para o Fórum Íntimo desse comitê. E eu preciso, então, a Câmara precisa indicar um novo vereador como titular para fazer parte do Comitê Hídrico Municipal. Um comitê muito importante do nosso município. Gostaria que algum vereador se habilitasse para fazer parte. O colega vereador Jean já é. Se ninguém se habilitar, eu vou indicar que eu preciso mandar esse ofício amanhã, senhores vereadores. Álvaro Roberto Gonçalves se dispôs a fazer parte junto com o colega vereador Jean Jacques Lauvers para compor o Comitê Hídrico do nosso município aqui em Santa Maria de Getibá. Coloque em votação a indicação de número 26, barra 2018, que indica a instalação de calçamento na rua Herman Dobruns, na localidade de São Luís, da autoria do colega vereador Elmar Francisco Tão. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovada. Coloque em votação a indicação de número 27, barra 2018, que indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a elaboração de projeto de lei que concede a isenção de IPTU às pessoas portadoras de neoplasia maligna, portadores de doenças graves, incapacitantes e doentes em estado terminal de autoria do colega vereador Adair Lourdes. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Informo aos senhores vereadores que há um vereador escrito na explicação pessoal. Convido mesmo para fazer uso da palavra o cientíssimo senhor vereador Arlindo Reipke. Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas aqui nos prestigiando, o que me traz aqui, colegas vereadores, pela primeira vez eu não vou participar da sessão solene desse ano. Vocês veem também que a festa foi antecipada uma semana, sempre era na última semana, e eu desde março, mas a minha patroa já comprou uma passagem, não teve como trocar, hotel, tudo pago, conversei isso com o presidente, mas acho que vou ser bem representado pelos colegas aqui, então não vou estar presente na sessão solene, pedir a vossa excelência, presidente, conversei com meus dois homenageados, eles não querem vir no dia da sessão, gostaria que você entendesse, eu poderia se entregar essa comenda na primeira sessão ordinária, sem, mais ou menos, só se entregar mesmo e tirar uma foto e pronto, se os colegas presidentes e os colegas vereadores permitirem. Então não poderia, eu tentei, fui em Vitória, tentar trocar minha passagem, já comprar desde o começo de março, vou dizer até para onde eu vou, vou para Caldas Novas, amanhã, se Deus permitir, então não vou estar aqui, mas desejo a todos vocês que compareçam e que tenham uma boa festa e domingo, se Deus permitir, eu estou aqui de volta a Santa Maria de Getibá, seria a minha explicação aqui, obrigado. Eu quero aproveitar e desejar a vossa excelência é uma boa viagem, é um bom descanso, vossa excelência tinha me dito que desde o início do ano estava programado essa viagem e acho muito oportuno e vossa excelência entregar a vossa excelência mesmo a homenagem num outro momento, em outra sessão, na qual vossa excelência desejar aos seus homenageados para que fique registrado aqui nessa casa através das fotografias e de tudo e não vai ser nenhum problema de vossa excelência então estar entregando os títulos aos seus homenageados em outra sessão durante, depois no retorno do recesso parlamentar. Não havendo nada mais a tratar, eu quero reforçar aos senhores vereadores que nessa semana então na quinta-feira às 16 horas nós teremos a sessão solene alusivo ao Dia do Colono desejar também em nome de todos os vereadores que essa festa tenha muito êxito e que tudo corra bem que nós não tenhamos nenhum incidente e se tudo correr bem com certeza vai ser uma das festas do Colono que mais vai ter gente aqui no nosso município segundo a própria Secretaria Municipal de Cultura e Turismo já nos informou diversas pessoas de diversos lugares tem telefonado aqui para procurar saber informações a respeito da festa do Colono já há umas duas três semanas atrás o Martinzinho me disse que os hotéis estão cheios estão lotados já desde a sexta-feira toda a rede hoteleira do nosso município então a gente vê que realmente terá um grande público essa festa e que tudo corra da melhor forma possível e de acordo com a nossa lei orgânica nós a partir desse momento nós estamos em recesso parlamentar eu desejo a todos os senhores vereadores um bom descanso um bom recesso parlamentar e se Deus quiser no dia 6 de agosto nós voltaremos aos trabalhos legislativos aqui do nosso município e desde já eu convoco então os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 6 de agosto de 2018 não havendo mais nada a tratar em nome de Deus está encerrado a presente sessão uma boa noite aos senhores vereadores uma boa noite a todos presentes Legenda Adriana Zanotto